Pessoal, bom dia, bom dia! Olha que bacana, pessoal! Limazão maravilhoso, hein? Olha isso! Olha só, pessoal! Ó, salzão tá super bacana, os pezinhos de coco, olha esse pé de coco, olha só isso! Tá lindo aí, Dona Angélica, olha! Eita papai, coisa linda demais! Pessoal, ó, essa praia aqui, gente, ó, é o condomínio Tijucupá, tá certo, pessoal? Aí, ó, ó, sol maravilhoso, tem as casas do pessoal, né, que é o condomínio, aí, ó! Tá bom, pessoal? Quando você vier pro Guarujá, coloca aí, gente, no Google, Praia Pinheiros, Tijucupá, que é essa daqui, ó! Você vai passar um dia aqui, ó, olha, aí, ó, coquinho, olha! Olha, na praia, hein? Aí, ó, maravilhoso, pessoal, maravilhoso! Aí, ó, muito, muito bacana mesmo, pessoal! Aí, ó, Dona Angélica tá ali, ó, os coqueirinhos, olha! Que maravilha! Que maravilha, hein? Maravilhoso! Dona Angélica! Bom dia! Aí! Qual restaurante? É! Qual restaurante chique? Chique, o restaurante, né? O restaurante, ó, Pé na Areia? Vamos explicar pro pessoal? Ah! Vamos explicar? Que não se... Essa já tá, né, da vez de almoçar, né, comia a... Tava beliscando! É! Na hora da gravação, ela vai beliscar! É o amedurim! É! Não pode beliscar o amedurim! Pessoal, ó, aqui, vou mostrar, não vem de nada, pessoal! Os condomínios fechados, você tem que trazer, não é, Dona Angélica? Trazer tudo! É verdade, gente! Porque não tem aquelas barraquinhas, não tem restaurante, não tem quiosque, né? Aqui, realmente, é, você tem que trazer, passa no supermercado, compra lá, o seu Hélio passou lá no Pereguê, né? Eu acho que até o dono lá deve conhecer já o seu Hélio! Ah, eu sempre pego marmita lá! Sempre pego! A gente passa no Pereguê, gente? E... O seu Hélio... É! Eu quero um... Ele hoje com o que que você falou? Hoje eu peguei um filé parmegiano, marmita, pessoal! R$28,00! Tem que trazer seu fullerzinho, né, Dona Angélica? É verdade, gente! Ele falou que hoje, por isso que demorou um pouquinho a mais, né? Vamos ver como é que tá a situação aí! Xiii, já tava quase derramando! Tava! Aí, ó! Filézinha parmegiana, um arroz, um feijão, ó! Tá bonito! R$28,00! Traz, almoça, enche o bucho... Ixi... Melhor... Eu acho melhor do que comprar esses salgadinhos, essas coisas! Nossa, gente! É! Aqui pode, ó! Você... Traz uma marmita, seu filho... Aqui você passa, como eu falei, passa no supermercado, cobra... Você vai comprar uma marmita, mas se você quiser comprar um petisco... Traga a caixinha térmica e você vai passar um dia maravilhoso aqui com a sua família! Tijucuparra, no Guarujá! E o marzão hoje tá lindo, né, Dona Angélica? Nossa, olha a cor desse mar! É, sempre eu e o seu Helio comentam, gente... É, o casal praiano, você sabe, já estamos há cinco anos, né, no YouTube... Então, já visitamos muitas praias, graças ao nosso bom Deus... Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, gente... O litoral paulista... É... O mar também é lindíssimo, gente! Olha aí esse mar! Isso é verdade, pessoal! É... Tanto o Nordeste, quanto o Sul, quanto o Sudeste... Aí, ó... É maravilhoso, gente! É lindo, é lindo, né? O nosso Brasil, né, pessoal? Eu moro... Nós moramos em São Paulo... Não precisa sair pra longe pra ter uma praia bonita, um mar bonita... Né, o estado de São Paulo tem praias bonitas... O Nordeste, ó... Olha isso daí, ó... Olha! Olha ali! Eita, meu Deus, hein? É lindo demais, né, Dona Angélica? Aracaju, né? Estão lembrando agora você mostrando ali... Aracaju... Gente, seu Helio é... É muito fã por água de coco... Ó, vamos lá! Vamos lá! Vamos resumir! Nós conhecemos o Nordeste... Desde São Luís do Maranhão até o Espírito Santo... Claro que eu tô falando Nordeste... Tem lugar do Nordeste que eu não volto... Também... Comparação, Aracaju... Cara, eu amo Aracaju... Nossa, Aracaju, gente... Cara, maravilhoso... Gostei, gostei... Aracaju... A extensão de praia, né, seu Helio? Gostei também de Aracaju... Algumas praias do estado do Nordeste... Do Pernambuco... Tem praia que eu volto... Tem praia que eu não voltarei... Eu falo isso por quê? Porque eu não dependo... Né... A gente paga a nossa pousada... Nosso hotel paga tudo... Sim... Tamandaré... No Pernambuco... Tamandaré... Bom... Também gosto... Já fui cinco vezes... Cinco vezes, né? 50 km de Porto de Galinhas... Já gostamos mais de Tamandaré... Sim... Agora, gosto é gosto, né, gente? Sim... Estamos falando do nosso gosto... É... Agora, você que gosta... Espírito Santo... Maravilhoso... Também... Maravilhoso... Ô, Vila Velha... Né... Atravessou a ponte lá... Vitória... Cara... Maravilhoso... Bom demais também... Bom demais... Tô com saudade já de pegar a estrada... Pegar a estrada... É porque agora... Vocês sabem disso... Com o casal praiano, né? É... Assumimos uma responsabilidade, né? É... Que foi o perdido, né? Que é o faludido... Que é o nosso pastor alemão... Que resgatamos ele... Da rua... Da rua... Tava abandonado... O Fred... Agora... Não... O Fred não tava abandonado... É... Mas agora assumimos... É... Agora assumimos o Fred... Que era do filho, mas... Dois cachorros... Tem que ter a van... Se não tiver a van... Não dá pra viajar... Não tem como, gente... Porque não dá pra você fazer... Dez... Trinta de um nordeste... Não tem como... Com dois cachorros... Não tem como... No carro... Então, gente... Olha... Pegou... Tem que cuidar... Então, a gente tem que estar... A gente... Estamos cuidando... Graças a Deus... Dos nossos... Dos nossos dovinhos... Que é os nossos... Amigão... Olha, gente... Que mar lindo... Isso é verdade... Pessoal... Olha que bacana... Olha... Aí... Quando vier pro Guarujá... Coloca no mundo, pessoal... Praia Tijucupava... Né, Dona Angélia? Pinheiros... Sítio São Pedro... Condomínio... Tranquilidade... Muito bacana aqui... Marmita... Vamos dividir a marmita... Aí, Dona Angélia? Pode dividir a marmita... Tá bonita a marmita, hein? Essa dá pra encher o bucho mesmo, ó... Olha... Maravilhosa, hein? Ô, papai... Pessoal... A gente vai aqui... Encerrar o vídeo... Né, Dona Angélia? Dividindo a marmita... Porque a gente agora... Vamos encher o bucho... Né, Dona Angélia? E depois caminhar na praia... Depois caminhar... Sabe por quê, gente? Porque é assim... Essa praia... O bacana dela também... É que você tem... É que você tem... Essa praia aqui... Que é o... Tijucupava... E mais adiante... Tem o Sítio São Pedro... Que é a praia do São Pedro... Que é muito frequentada... Pelo surfista... Por motivo das ondas... Ser mais... Né... Mais forte... Aí você faz uma caminhada... Muito boa... Do Tijucupava... A praia do São Pedro... Vem te conhecer, gente... Louvaram já!